Quando você fala em lombada, no sul, no sudeste, sul-sudeste do país, é quebra-molas. Sabe quando, tipo, você tá numa rua, aí você tem que estar muito devagar, senão seu carro voa e quebra todos os amortecedores? Em cidades pequenas tem um monte de lombada. E acho que tem, eu adoro que essas coisas têm nomes muito diferentes no país todo, né? Português é maravilhoso. Só que lombada, pra livros, é uma coisa muito específica, que é a parte de trás do livro. É a parte que você vê quando o livro está na sua prateleira, na sua biblioteca. Você tem a posição em espelho, livreiro saberão, que, tipo, dá mais destaque pro livro, que ele aparece a capa bonita, linda. Só que a maior parte do livro, ele fica na lateral, da lombada, né? E eu acho que esse nome tem, porque a gente tem lombadas quadradas, que geralmente são livros broxuras, sabe? Capa mole, que é o oposto da capa dura, como essa. E tipo, e a capa dura, ele tem uma leve curvatura, que acho que tem mais a ver com lombada. Então, lombada, geralmente, tem o título do livro, o autor, e tem o logotipo. E o que é também outra coisa diferente, é que depende da editora, você tem duas posições de lombada. A ordem de lombada, que é de cima pra baixo, ou de baixo pra cima. Eu sei que tem a coisa francesa, barra europeia, e a americana. Tem gente que fala que o certo é quando a capa, tá vendo, ó, tá do lado certo, e a lombada também. Então, você coloca nessa posição, e a lombada tá certa. Ou, certa entre aspas, porque não existe certo. Ou, aqui não, tá ao contrário. Então, pessoas com toque falam assim, mas tem editores que colocam o lado errado, por que que não há uma padronização? Jamais saberemos. Mas, é, é aquele lugar, assim, eu já cuidei de muitas capas nessa vida, produzi muitas capas. E a gente sempre tinha um cuidado que autores e coleções têm que ficar alinhados, sabe? Só que nem sempre a gráfica consegue, e às vezes dá uma subidinha em um, em outro. Mas, lombadas são o jeito que a gente vê os livros na sua vida, em nossas prateleiras e pretensas bibliotecas. Sim. Sim.